Em Tuas Em Tuas mãos, ó Pai, entrego meu Espírito, em Tuas mãos, ó Pai, entrego minha vida. Em Tuas mãos, ó Pai, entrego meu Espírito. Em Tuas mãos, ó Pai, entrego minha vida. Em Tuas mãos. Em Tuas mãos, ó Pai, entrego meu Espírito. Em Tuas mãos, ó Pai, entrego meu Espírito. Em Tuas mãos, ó Pai, entrego minha vida. 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 Em Tuas mãos, ó Pai, entrego meu Espírito. E ao Santo Espírito Glória a Trindade Santa Glória ao Deus bendito Aleluia, irmãs Aleluia, irmãos As lutas deste dia Nossa louvação Toda a humanidade O Senhor chamou A festa do Seu reino Ele convocou Venham com fervor Para a oração Do povo que trabalha A Deus louvação Meus irmãos e minhas irmãs Juntemo-nos nesta oração da tarde Da sexta-feira E elevemos a Deus nossa prece A oração se coloca como consolo E adjutório Para esses momentos de fragilidades Que estamos passando Sintamo-nos reconfortados Com a palavra de Deus Enquanto aguardamos dele a salvação Muitos são os que nos pedem Nossas orações Lembremos dessas pessoas Sintamo-nos unidos A todos aqueles e aquelas Que apostam na esperança De dias melhores Faça memória de algum fato Situação Ou pessoas Que gostaria que fossem iluminadas Pela Páscoa de Cristo Imploremos o amor do Pai E supliquemos Pela cura da Mãe Terra Oremos Acolhe, Senhor, o louvor desta comunidade Que te louve e agradece pelos bens Que foram ofertados por ti ao longo deste dia Que a paz e o teu espírito reine sobre ela Para que possa descansar E amanhã, ao levantarmos Proclamar o teu amor Que refaz todas as coisas Por Cristo nosso Senhor Amém O louvor desta hora Nos impulsiona A proclamar os mistérios da fé Que a Páscoa de Jesus Nos proporciona Cantemos estes mistérios Presentes na letra Destino Criador generoso da luz Quando as trevas As terras cobriam Com a tua palavra Ordenaste E criaste A luz para o dia E chegada a hora Teu filho Solidário Se fez Redentor Sua glória Adoramos Na cruz Novo dia No mundo Brilhou E agora Que a terra Inteira Gême Sofre Em dores De parto Nós Tuas Filhas E filhos Clamamos Vem liberta Teu povo Esmagado Ó Pai Santo Atende Esta prece Com o único Filho Também Na unidade Do Espírito Santo Pelos séculos Dos séculos Amém Salmo 145 Os cegos Vêm Os paralíticos Andam Os surdos Ouvem Os mortos Ressuscitam E aos pobres É anunciada Boa notícia Cantemos ao Senhor Pela sua misericórdia Com os pequenos E necessitados Grande eu proclamo És meu Deus Sempre irei Te louvar Teu nome Eu vou Bem dizer Todo dia Eu vou Cantar O Senhor É grande Louvável Sem medida É sua Grandeza Gerações De uma Pra outra Anunciem As tuas Proezas Tua fama É glória Esplendor Maravilhas De ti Vou cantar Teu poder É terrível Dirão Tua grandeza Eu vou Celebrar Vão lembrar Tua imensa Bondade Tua justiça Irão Proclamar O Senhor O Senhor Ele é só Compaixão Lento Eirar-se Só sabe Amar O Senhor Sim É só Compaixão Tem carinho Por tudo Por tudo Que fez Que te Louvem As tuas Ações Teus Fieis Te bendigam Também Do teu Reino Proclamem A glória Falem Sempre De tuas Proezas Anunciem As tuas Façanhas Do teu Reino A imensa Grandeza O teu Reino É reino Sem fim Gerações Sem cessar Tu governas O Senhor É que Ampara Os caídos E os curvados Senhor Em direitas Os olhares De todos Se voltam Para ti Esperando O alimento Tua mão Generosa Se abre E a seu Tempo Lhes Dás O sustento Seus caminhos São Tudo Justiça O Senhor É fiel Em suas Obras Está Perto De todos Que clamam De quem Sinceramente O invoca Dos que temem Sacia Os desejos E os salva A ouvir Seus clamores O Senhor Seus amigos Protege Mas Destrói Todos Os malfeitores Minha boca Bendiga O Senhor Quem for vivo Seu nome Bendiga Glória Ao Pai Pelo Filho No Espírito Para sempre Ao Senhor Deus da vida Grande Eu proclamo És meu Deus Sempre Irei Te louvar Teu nome Eu vou Bendizer Todo dia Eu vou Cantar Oremos Bendito seja Senhor Pela grandeza Das Tuas obras Pela Tua imensa Bontade Pela fidelidade Em atender E salvar Os que Te invocam Em verdade E pela generosidade Em abrir as mãos E saciar Os que tem fome E sede De Ti Cante A nossa boca Os Teus louvores Agora e para sempre Amém Leitura da Carta Aos Romanos Irmãos e irmãs Não há Agora Nenhuma Condenação Para aqueles Que vivem Em Cristo Jesus Com efeito A lei do Espírito Que é a vida Em Cristo Jesus Te libertou Da lei Do pecado E da morte Palavra do Senhor Suba com o incenso Nossa oração Nossa oração A Ti Suba com o incenso Nossa oração A Ti Neste louvor Da tarde Nossa oração A Ti Chegue a Tua presença Nossa oração Nossa oração A Ti Atento Ouve o pedido Nossa oração A Ti Clamamos Por Teu auxílio Nossa oração A Ti Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Suba com o incenso Nossa oração Nossa oração Nossa oração A Ti Cântico de Maria Em Maria se cumpriu a grande profecia feita a Abraão Nela se realizavam as profecias de Isaías Nela era selada a aliança entre Deus e seu povo Com ela reconhecemos em Deus o poder, a santidade e a misericórdia O Senhor fez por mim maravilha, santo, santo, santo é seu nome O Senhor fez por mim maravilha, santo, 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 santo é seu nome A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Eis que agora gerações hão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilha, santo, 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 santo orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez por mim maravilhas, santo, santo, santo é seu nome. O Senhor fez por mim maravilhas, santo, santo, santo é seu nome. Cheio de confiança em Deus, rendemos graças a Ele. Nós te damos graças, nosso Deus. Pelo dom do Teu Espírito, que tudo cria e renova. Nós te damos graças, nosso Deus. Pelo dom do consolo fraterno e pela coragem na luta contra o mal e a dor. Nós te damos graças, nosso Deus. Por todos os que se sentem amparados por uma palavra amiga. Pelo dom da solidariedade entre as pessoas que trabalham na saúde. Nós te damos graças, nosso Deus. Pelos que se reúnem em oração nas casas, em família ou sozinhos. Nós te damos graças, nosso Deus. Pelos que confiam na superação do mal. Nós te damos graças, nosso Deus. Pelos que estudam a criação de medicamentos e vacinas para a cura. Nós te damos graças, nosso Deus. Pelos que alcançaram o paraíso, já podem estar em Tua presença. Nós te damos graças, nosso Deus. Confiantes, oremos assim como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Oremos. Ó Deus de bondade, Jesus deu a maior prova de amor. Doou a Sua vida por toda a humanidade. Amou até o fim, até a morte de cruz. Animados pelo mesmo Espírito de amor, possamos continuar a missão. Te pedimos em nome Dele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus, fonte de amor e de paz, nos abençoe. O Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.